Eu cheguei, então calmo, o dragão que chegou Se perdeu pro inimigo, vai ser espancado Só, 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 mas você que eu confiei Me lembra pro combate O mais forte, velho, cê também tem mais liberdade Só, 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 só Rapou, velho, sorrindo, mas por que cê não tá mais? Se divertindo, você queria que todos fossem fortes que nem você Eu achei que queria treinar, você não espanca quem perder Humilhar nossos amigos e planilógios pra que Entendi, você é o mais forte, só você pode escolher Seu mesmo, sua decisão, tudo bem Mas esse trabalho sujo, eu que farei Por que, por que, por que você é o assalente? Que tem que ser, isso que é o que você é Vem trocar, por favor, volte Volte a sorrir outra vez Você envergonha a nossa gang, então se apanha, apanha, apanha Afure isso, tô nosso lema, isso é perigoso Vai ter volta, se prepara, então anda, anda, anda Vai embora, sabendo que eu decorei seu gostão Vai se se comer, nossa fúria, não tá assim com nós, mas nós, bugatti Mais um, das e três, e rodas, não se envergonharem, então fora da gang E finalmente a vez já me lembra do que você me disse Ah, sou rapaz, hoje fica focado no seu sangue Xixi, pôr, eu não tô, eu não tô, eu não tô, eu não tô O que você me disse, que eu era patético demais? O que você não disse, ou por que você não repete uma vez mais? Faz o seguinte, não fala coisa que não pode sustentar Calma, 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 eu não terminei de falar Que você para vir, onde segue o caminho que nós decidimos errar Cada um aqui tem seu objetivo, esse som só pra que não permaneça Você está fúria, se acha o melhor, se sacode pra vida inteira a verdade O mais forte sempre vem, você também tem As liberdades, mas como assim? Como assim? Não entendi, não entendi Não, os homens que diram como errados E a vontade de lutar me se perdeu Refletindo quando foi mesmo que a gente se perdeu Chega! Change, nós perdemos, acabou Cala a boca, você fraco Então não tem mais valor Me desculpa, naquele dia eu devia ter te falado Que o jeito que estamos fazendo isso tudo tá errado E o tempo passou, porque me procurou? Tem algo errado, procurou o inimigo Então tá precisando de aliança Chega que nós mudamos, mas você também muda Eu quando percebeu isso Então pra guerra, só perdo que cê pode contar comigo Se liga só, ó Eu cheguei, então calma, deixa que eu enfrento Essa luta é minha, mas me ajuda o amigo E não bate o espírito dele, o nome dele é Sakura Não precisa dizer seu nome, não faço questão de lembrar Geralmente eu luto com cá, mas tô com a malpresta do mundo Então espero que não se importe Se eu for com tudo, cê, 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 cê E ele não manda na gente, não, 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 não Mas moleque tem meu respeito acima disso, minha amizade Saiba que eu sou grato por conhecê-lo desde então Acorre, sei, desmaiou antes de eu crer na minha frase Puxo, 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 puxo 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 É só lutar, lutar